Eu dizia com o meu tio esse final de semana que a salvação ela vem e ela transforma você mas essa transformação ela continua todos os dias e vai continuar sempre na sua vida por isso que não deixe de se deixar conhecer que Deus te conheça e conhecer a Deus continue fazendo isso porque ele nos deu esse privilégio de conhecer a ele e adorá-lo O que ninguém viu, o que não se ouviu algo muito além dos nossos corações Começam a lição, as suas leis, eu proceder quem conheceu a mente dos ciúmes Nos céus que são mais altos do que a terra Assim é seu coração o que pode negar Jesus vive sua vida e traz muito mais pra mim Conhecer e prosseguir e conhecer a Jesus Não há nada em quando? De noite eu sei Estarei perto de ti Senhor Te quero mais e mais A verdade é A verdade é A verdade é Que sempre será O Filho de Deus Escravo em suas mãos, em seus pés Olhe pra cruz e diga o que você vê Sangue, dor, amor, perdão Fácil de dizer, difícil de entender A experiência é real A consequência é real A consequência é Cada dia Eu quero conhecê-la mais e mais Conhecer a Jesus Que sempre será As mães de nossa Com o Pai Hoje nunca é só Especial para nós Conhecer e prosseguir e conhecer a Jesus Não há nada em quando? Não há nada em quando? De noite eu sei Que sempre será E perto de ti Senhor Eu te quero mais e mais Na vida eu lhe vivi Suas cartas de amor Graças de que eu nunca Estarei a somar A verdade é A luz Eu posso sentir Seu Santo Espírito em mim Prometeu que assim como subiu aos céus Irá voltar pra mim nos lar Te espero todo dia Todo tempo Peço no momento em que vem O teu sorriso é Cristo Eu quero mais e mais Eu quero mais e mais Conhecer e prosseguir e conhecer a Jesus Eu quero mais e mais Eu quero mais e mais As mães de nossa Não são igualistas De noite nunca é Estou só Especial para mim Comecer e prosseguir e conhecer a Jesus E prosseguir e prosseguir e conhecer a Jesus Eu quero mais e menos When I am Eu quero mais e mais Eu quero mais e mais lhesP Obrigado.